salve 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 rapaziada bom dia boa tarde boa noite pra todos meu nome é renato e você está no canal rarxangelo gamins este que é o meu o seu o nosso canal de simulação para console e pc rapaziada bom estamos com euro truck simulator 2 comprei esta belíssima escane que vocês podem ver essa s370 da escane a frente nova a linha série s né que já com a nova frente a aproveitei para passar na quando eu comprei o caminhão né coloquei os os faróis adicionais na frente ali onde vocês podem ver aqui na grade da escane a dois faróis ali em cima duas lanternas na verdade são lanternas né mais duas lanternas na parte de baixo lindo para choque coloquei um santo antonio uma barra de ferro também embaixo do para choque para proteger ele e por enquanto temos né foi com o dinheiro da do empréstimo do banco que eu fiz junto com junto com a reforma da garagem com a reforma da garagem então vamos nessa aumentar dentro do caminhão no truque já tem uma já tem uma carga no esquema para a gente poder levar em então vamos nessa pessoal antes de mais nada vamos daquela checada nos espelhos retrovisores pelo esquerdo vamos lá eu puxei um pouquinho mais para fora para poder ver bem a parte de fora dele esquerdo pequeno eu baixo mais um pouquinho isso frontal o frontal pessoal eu escondo mais à frente aqui ó para poder enxergar bem aqui ó eu subi aqui ó para enxergar bem à frente ó isso isso aí ora o do lado eu vou passar um pouquinho mais isso o direito eu posso deixar um pouquinho mais para fora mesmo para poder enxergar mais ali ó quem tá vindo de repente algum ponto cego de cima pequeno eu coloco um pouco mais para baixo e isso é isso aí certo espelho tudo certo ajuste do banco tá ok e agora a gente liga o caminhão vamos nessa vamos só acionar aqui a parte do gps e vamos nessa rapaziada no momento pessoal vocês não estão vendo aqui a câmera o pip famoso pip né onde mostra a câmera pequena que a câmera do volante porque como é conteúdo de pc galera eu não tenho ainda uma webcam para poder fazer essa esse trâmite aí então como eu comprei agora os equipamentos né então preciso desafogar um pouquinho o caixa né assim que já tiver no esquema eu já vou trazer também uma uma webcam da logitech aí ou qualquer outra marca mas uma webcam bacana para poder tá é apresentando aqui a visão do volante tudo né então nesse primeiro momento as gameplays de pc você não terá a imagem do volante assim como também não terá a imagem do volante físico aqui do jogo vai lá o volante físico não é o que eu tenho o volante digital que é o volante do desenho do caminhão porque a intenção mais para frente também pessoal é agregar um outro monitor e aí com uma GoPro uma câmera externa a gente consegue trazer este visual que eu tenho aqui né deixar o o telespectador com a maior a proximidade do que eu tô vendo aqui é do que eu tô enxergando só ajustar aqui o ajuste do visor aqui vai um pouquinho mais reto isso agora tá beleza agora tá beleza certo então é isso e você que é novo no canal tá chegando agora se inscreva curta compartilhe o caminhão descendo e achou o ponto eu sou melhor pesado para ele ó e você gosta de conteúdo de caminhão de veículos grandes foi seu canal também o canal de simulação tanto de pc para ps4 então a gente tenta trazer aí de uma forma bem educativa aí e extrair descontraído também né aquela coisa bem chato maçante eu sou estrutura de trânsito da categoria B de carro e de de ônibus então a gente brinca um pouquinho com as coisas que tenha na nas leis né como direção defensiva sinalizações de pista e de placas também nós vamos abordando aqui no decorrer das lives e dos vídeos gravados né então é uma forma bem diferente aí do da galera que curte e procura um uma simulação é só chegar no canal certo se inscreve compartilhe curta o vídeo aí compartilha com um brother seu aí que é só através do aço do seu compartilhamento da sua inscrição do seu like que a gente consegue crescer e chegar para outras pessoas ainda certo obrigado pela moral desde já hein vamos nessa entrega rápida aqui e para segurar para mim com tudo aí ó o cara deixou aqui, beleza, a gente agradece, vamos nessa aqui pessoal, no display do caminhão, vocês tem aqui ó, todo check control, transpação do caminhão, né, o óleo deu uma subida aqui, na temperatura não, né, o medidor dele deu uma subida, vamos chegar aqui no pedágio, uma coisa que eu sempre comentei com vocês no Underworld da versão do PS4, o jogo em si mesmo, né, sobre a questão da falta de pedágios, né, tudo bem que é tudo em um país só, né, mas não existe, será que não existe pedágios de uma cidade a outra para, na Alemanha mesmo, né. E essa DLC pessoal, que eu adquiri com o jogo, eu comprei, né, o jogo e comprei a DLC também, eu paguei o jogo na oferta 12 reais, viu, hoje eu subi um pouquinho na Steam, e aproveitei e comprei o American Truck também, que eu vou trazer logo na sequência aí também, e... E comprei a DLC da Itália, então, ou seja, no jogo normal, você tem uma parte bem resumida da Itália, ele é cidade, o país, Milão e mais uma cidade, só mais um resumo bem pequeno. Com a DLC, você entra na cidade e você se aprofunda nela, né, então você tem a parte das ruas lá de dentro também, e tudo, uma cidade diferente da outra, é mais detalhada, né, quando você adquire a DLC, então eu tenho a DLC da Itália aqui. E a próxima DLC, provavelmente eu compraria da Espanha, né, Espanha, Portugal também, eu preciso adquiri-la, no American Truck eu comprei a da Jintar, vou subir também, vou comprando outras também, né, mas aí vai ser no decorrer do avanço do jogo aí, né, dos conteúdos que a gente for colocar no canal, certo? Então é isso aí, rapaziada. Gênova, nós vamos pra Gênova. Então você tem mais detalhes, né, da pista aqui, ó. Parece que você está dentro de uma região diferente da outra que você saiu, ela não é aquela coisa meio Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui essa é a última versão do, do Euro Truck, né, porque eles fazem atualizações, e aqui eu configurei também pra descer sobre o vídeo, ó. E aí você, você que está com fone de ouvido aí, você consegue perceber que abrindo a janela, você escuta do lado esquerdo, um pouco mais, né, o som da estrada do lado fora, bem interessante isso. Sobre a questão de visibilidade do jogo, como eu já comentei em outras vezes, na minha opinião, o balanço físico do jogo, eu acho ele um pouco duro, do ETS, acho um pouco duro ainda, o balanço físico, o comportamento físico dele. Melhorou muito da última vez, melhorou. Só que ainda não está do jeito que eu acho que está mais próximo da realidade. O que se aproxima bastante daquilo que eu imagino, pra realidade, que eu penso pra realidade, é o Underwood. A pista do Underwood, ela é muito boa, na minha opinião. Só que falta muita coisa no Underwood, que aqui você tem o ETS, né, que é o Euro Truck Simulator. Mas a coisa bem bacana aqui é a gama de ajustes do forço do back do volante, que você pode colocar aqui. Tanto de vibração do motor, quanto colisão, a intensidade de cada um deles, por exemplo, do relevo, né, da pista, na hora de raspar a transmissão, na hora que você passa a marcha e tal, ele dá uma vibrada no volante. E fora a força de centralização dele, né. Tanto quanto você está na alta, quanto você está na baixa velocidade. Então, o ajuste do volante é completo. Espero, de coração, que saia pros consoles aí, ó, ou a versão, sei lá, de início do Euro Truck Simulator, que possa sair pros consoles, né, PS5, Série X, Série S, começar a sair de fato desses grandes jogos, né, já que saiu todos os fãs, vai sair o FernBuzz pros consoles, isso é uma boa notícia pra quem é fã de consoles, assim, e o jônero simulação de direção, né. Já vem, ó, já vem um jogo muito bom, não joguei ainda, mas vai vir um jogaço pra console que é o FernBuzz. Pra mim, eu vou trazer aqui vídeos também de FernBuzz, e eu vou ressaltar isso, tá, pra mim, o melhor simulador, sim, de física, o conjunto da obra, né, pra um veículo específico, a ver, o veículo do jogo. FernBuzz, no caso, né, o próprio nome já sugere isso, é simulador de ônibus. Acontece na Alemanha. E aí, tem algumas DLCs que você vai adquirir de mapa também, por exemplo, tem um DLC do mapa completo já que tem, tem da Holanda, da Bélgica, da França, da Suíça, mas um país também. Então, tem bastante pista pra gente rodar no FernBuzz também. Rotas Brasil aqui é bem bacana, viu, a questão de estética visual e tal, pra você dirigir de caminhão. Na minha opinião, pra mods de ônibus, pra você trocar de marcha, eu acho que eu acho que ainda falta um pouquinho, tá muito mais parecido com o caminhão, mesmo você adquirindo ônibus e colocando mod de ônibus aqui, porque a física, ela é diferente. Se você pega um jogo indicado, a simulação de ônibus, a física, você vê que ela é bem diferente do, da carreta, né, do caminhão. E por isso eu vou trazer também conteúdos de ANSI, porque lá eu coloco, é, mod de mapa brasileiro, de estradas brasileiras e com o ônibus pintando manual, o que é o que importa, os ônibus brasileiros, né. Então, ali a física do ônibus, ela é muito bem apurada, assim como no FernBuzz. Só que no FernBuzz, você não tem o, a embreagem pra você utilizar ela nas trocas de marcha, porque é tudo manual. Aliás, é tudo automático no FernBuzz. Aqui, ó. Nova. Mas a questão de, de outros itens aqui, dentro do jogo aqui, eu falo mais especificamente da, da física, né, e a física tem que ser voltada pra caminhão de fato, porque o jogo é de caminhão. Sensacional, pessoal. Você pode regular também a altura da embreagem, o seu veículo, o freio, a asseguração. Então, é um jogo extremamente completo, né. A proposta que ele te propõe, né, o que ele te propõe a trazer, é completa e muito bom. Então, ó, eu paguei R$12, vale R$12, vale R$12, vale muito mais que R$12, por exemplo, se você fosse comprar um pacote não completo, né, mas com algumas DLCs já, preço fechado, eu pagaria numa boa, R$200,00, R$200,00 e pouco, eu pagaria numa boa nesse jogo. Só que, volta aquilo a dizer, né, eu sou um cara entusiasta de simulação, gosto de ver como grande, tudo. Então, pra quem gosta de dirigir e tem o equipamento adequado pra poder, né, extrair o máximo da, da imersão do jogo, tá falando de um jogaço, né, mas aqui é compreensivo, você entende o que é pagar R$200,00 num jogo desse, né. Então, lembrando, né, isso aqui, você tem a versão dele bem resumida ali, de R$12,00, ali, que é só o mapa dele ali com alguns lugares pra você circular e tal, e aí você vai expandindo, né, tá comprando DLC. Então, eu comprei essa versão básica de R$12,00 e já tem a DLC da Itália, né, eu vou agregando outras DLCs também. E assim, a mesma coisa com o American Trail. Outro zooli belíssimo, paisagem no Snap. Americana, né, do continente americano. Olha lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que bacana, ó. Olha que legal essa ponte aqui, ó. Esse de abril, né, ó. Olha lá, ó. Esse de abril, né, ó, ó. O que legal região aqui, ó. E aí, ó, ó. Vamos chegando na cidade de Gênova Pegar essa carga aqui, bacana Segurar também O chão está indo, sem sofrer O chão está indo sem sofrer Chegando aqui Ele na lente aqui se quase não escuta Olha lá, olha lá, olha lá Vai, vai, vai Olha a desideia O cara meteu uma ultrapassagem por um dia É o trem Nossa, que legal Gênova Chegamos a Gênova Legalzinha as ruas, hein É o que a gente não acostuma a entrar dentro de fato da cidade, né Fica mais as intermediações Olha como que é a zona de fábrica, ó Incrível do trem É bem... A área de fábrica mesmo aqui em Gênova Estou olhando ali a traseira Não vou passar por cima ali, né Está forte, não quebrar nada Olha que daorinha Olha que daorinha É isso aí, pessoal Estamos chegando Dá uma entrega Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma live, é um vídeo gravado, né Obviamente que vocês vão ver que não é uma live, né E... Porque o pessoal que me acompanha eu faço bastante live, né E agora com a possibilidade de eu gravar... Ó, uma rua sem saída completamente A possibilidade de eu ter de gravar também vídeos no conteúdo de PC também me facilita, né Porque eu vou gravando e vou soltando os vídeos e vocês vão pegando aí a... Os conteúdos, né Mas não vou deixar de fazer a live também, pessoal Principalmente para PS4, né Porque é uma... É a maneira mais... Rápida de produzir conteúdo, né Porque você fez... Já está fazendo em live mesmo Fechou, beleza Já está na rede, já, né Tá, beleza E vamos entrar Procedido E... E... Ou... E... 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 90 xp vamos lá né passar um pouquinho de vergonha aqui com vocês na frente de vocês apertada a vaga aqui a gente aproveita o espaço ao nosso favor sempre né por conta do tamanho da carreta ó e o que eu faço eu faço esse giro aqui ó jogando a carreta pra lá pra lá ainda dá pra jogar mais pra frente ainda vamos lá pronto agora vamo lá eu fiquei bem namoradinha Beleza, aqui eu já alinhei, agora eu preciso alinhar a minha frente, né? Então vamos lá. Um movimento bem curtinho só pra mexer o cavalo mesmo, ó. Pra gente não sair muito da posição, ó. Tá vendo aqui, ó, como a minha quina aqui, ó, ela vai emparelhar, ó. Um, emparelhou. Fijamos só um pouquinho da posição. Agora vamos lá, ó. Vamos pôr a ré de novo e vamos... Vamos pôr um pouquinho agora. Mais retinho ainda agora. Alinhamos o carro. E finalizamos, galera. Vamos travar aqui, desligar o ônibus. O ônibus, ó, caminhão. E descarregar aqui o reboque. Certo, pessoal. Entrega concluída. Excelente. Não causamos nenhum acidente. Chegamos no prazo. Partimos do nível 7 rumo ao nível 8. Certo, rapaziada. Obrigado aí por terem assistido, por terem acompanhado o canal. Quem não é inscrito, se inscreva aí. Dá uma ajuda. Tem bastante conteúdo bacana aí no canal Rachangelo Games. Pra você que já é inscrito, dê um like. Pra quem não é inscrito também dê um like. Curta, compartilhe. Passa pro seu amigo. Fala pra ele assim, ó. Tem um conteúdo da hora aqui de simulador aqui. Vale a pena ver. E vale a pena chegar. Certo, pessoal? Obrigado a todos aí. Tenha um ótimo dia. Uma excelente manhã, tarde e noite. Tamo junto. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.